Fala moçada bonita, sejam bem-vindos ao canal da Natal Host, aqui tem tutoriais, aqui tem conteúdo bacana pra sua rádio, pois é, streaming, site, aplicativo, programas de automação, tipo agora usar a rádio, dicas bem legais, ensinando a você a administrar a tua rádio aí. Olha, seja bem-vindo, bem-vinda, você que ainda não é inscrito, você que ainda não acompanha nosso canal, encontro a gente aqui através desse vídeo, certo? Sejam todos vocês bem-vindos e bem-vindas, ok? Você que já é inscrito aqui do canal, muito obrigado mais uma vez pela tua visualização. Eu vou mostrar a vocês hoje, aqui o Zara Rádio, o Zara Rádio é um programa de tocar músicas na sua rádio, já deixo aqui, já bem claro, já vai disparar aqui, já são 10h04, o Zara Rádio é um programa de tocar músicas, de montar, de você deixar lá uma playlist tocando na sua rádio. Esse programa aí, ele é gratuito, ele tem a hora certa, ele tem a temperatura, tá? Você pode montar toda a sua grade aqui, conforme você está vendo aí, ó, minha grade montada, tá ok? Eu tenho vídeos, eu vou deixar para vocês aí na descrição a playlist e alguns vídeos, algumas dicas aí, algumas sugestões bacanas, que eu recomendo você dar uma olhada lá depois que terminar de ver esse aqui. Agora, se você acompanhar esse vídeo até o finalzinho, vai aparecer a nossa playlist completa, ok? Inclusive com dicas de atualização do próprio Zara Rádio, tá bom? Lembrando, o Zara Rádio, ele é só programa de tocar música, ele não é de transmitir. Existe o Rádio Boys, o tema aqui do vídeo, né, é falar do Rádio Boys, mas se você quer um programa já completo, existe também o Rádio Boys e vai estar aí na descrição. Ele também é gratuito, tá ok? Usar a rádio, você pode usar na sua web rádio, pode usar na sua rádio comunitária e é um programa, como eu falei, gratuito e também completo. Porém, ele não transmite, ele só toca músicas, tá? Observe, aqui está o meu encoder de transmissão, está transmitindo lá para a web rádio e está aqui minha mesa de som virtual. Vou deixar para vocês na descrição, vídeo-aula de como funciona essa mesa de som virtual e vou deixar também a vídeo-aula de como configurar a sua rádio ao vivo online, ok? Pois bem, pessoal, vamos ao vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como funciona essa questão aqui de eventos, né? De repente você montou a sua programação, está aqui rodando, mas você ainda não colocou seus comerciais, você pode colocar aqui na opção de eventos, ok? Você programa aqui seus comerciais aqui, nesse caso aqui, observe aí, está terminando, vai entrar, entrou já o prefixo, a vinheta prefixo está programada já. Só para aquela vinheta que você pode colocar a cada uma hora, por exemplo, em rádios comunitárias, o pessoal usa como prefixo, rádio educativa e outros tipos de rádios aí, a vinheta de identificação da sua rádio. Você programa ela aqui também, que a cada uma hora ela vai entrar, tá ok? Então, para você programar um comercial aqui é bem simples, eu estou aqui com alguns comerciais aqui, já na pasta. Que lista, ó. São essas cinco chamadas. Eu vou mostrar para vocês aí como colocar aqui na grade. Você vai vir aqui na janela de eventos, lembrando que isso aqui, ó, tem que estar marcado, ó. Para isso aqui ficar, ó, se você observar ele ficou meio que cinza, que tem que ficar bem clarinho, ó, tá? Então, aperta no relógio aí, observe que aqui já tem um evento. Ele está aqui atrasado, começa atrasado e tal, baixa, set. Bem, isso aqui eu não vou usar, eu vou apagar. Eu recomendo os que você não vai usar, você delete, tá? Você marca ele lá e aperta aqui no botão delete. Deixa eu... Providencia... Deixa o microfone aqui pertinho, pronto. Vou apertar aqui em novo. Aqui tem toda uma configuração. Tem a configuração prioridade alta, reproduzir a cada hora, outras horas, né? Não, uma vez, né? Prioridade uma vez ao dia, reproduzir a cada hora e aqui tem marcar outras horas, né? Então você marca aí quais horários você quer que vá ao comercial. Por exemplo, aqui, ó, se você marcar aqui, ele vai marcar, vai aparecer aqui a tabela de horas, onde você pode marcar os horários que você quer que rode em uma determinada chamada. Eu vou começar aqui... Você vem aqui, ó, marca aqui arquivo e vem aqui nessa janelinha. Vou selecionar aqui um comercial. Vou aqui na pasta, onde ela está. Chamadas. Deixa eu corrigir aqui. Pronto. Chamadas. Eu vou pegar essa aqui da Natal Host, ó. Ela tá aqui carregada. Aqui são os dias da semana, ó. Dias da semana. Marcar todos os dias. Você pode aqui apertar em todos. Ok? Aqui, ó, tem espera máxima. Você dá um tempo de espera até... Em que momento? Até quantos minutos, a partir daquele horário, ela pode ser reproduzida. Eu vou botar sete minutos de espera. Né? Então, eu vou reproduzir aqui. Colocar a cada hora. Então, a partir das onze horas. Deixa aqui. Zero, zero. Prioridade baixa. E aqui tem prioridade alta. Vou deixar na prioridade baixa mesmo. Tá? Então, quando der onze horas, ele vai esperar sete minutos até que o outro arquivo termine de ser reproduzido. Vou dar um ok. Ele já tá aqui. Vou colocar um novo, só que eu vou definir o horário. Vou reproduzir a cada hora. Vou aqui selecionar o arquivo. Vou colocar aqui anuncie. Só que esse aqui anuncie não vai ser a cada hora. Vai ser os horários que eu quero. Tá em todos os horários. Marcado todos os horários. Dou um ok. Eu quero que esse daqui entre as dez e dez. Lembrando aqui, ó. Tem a data de início. Tá ok. Eu nem falei, mas aqui tem a data de início. Eu deixei aqui ele vinte e seis porque é pra rodagem a partir de hoje. Espera a máxima. Vou deixar cinco minutos. Prioridade baixa. Todos os dias. E dou um ok. Esse aqui vai entrar daqui a pouco, né? No caso, às dez e dez eu programei. Você pode editar dando dois cliques novamente. É dez e dez. Dou um ok. Pra eu confirmar as alterações, pra começar a aparecer já aqui do lado esquerdo, eu vou dar um ok aqui também. Observe que já tá aparecendo aqui, ó. São dez e nove. Vamos ver. Vamos acompanhar aí. Ele não disparou. No caso ali, são dez e nove agora. Eu olhei aqui a hora aqui, nesse do meio. A término. Que era o arquivo, a música que tava tocando. Então, logo após essa hora aqui, vai terminar de dez e doze. Então, são dez e nove. Então, não deu horário ainda de ter rodado. Quando eu terminar essa daí, provavelmente vai rodar já. Enquanto ele vai... Tocando aí, eu vou programar aqui outra. Programar outra. Vou colocar também... Na espera de cinco minutos. Se produzir todos. Vou botar dez e dez também. Todos os dias, dou um ok. Aqui apagou porque eu dei um ok. Foi erro meu, pessoal. Então, eu vou reprogramar aqui. Vou colocar aqui. Dez e vinte. Pronto. Dou um ok. A dica é essa aí, ó. Quando você... Não deixe pra alterar. Fazer alterações ou adicionar um novo. Quando já vai dar o horário de rodar o comercial programado. Porque se você der um... Volte o vídeo que você vai ver o que aconteceu. Se você for programar outro com um evento já lá na ponta da agulha. Se você sair de toda essa janela igual eu sair dando ok, dando ok. O evento lá que ia ser rodado não vai ser rodado mais. Tá? Dá pra entender. É só vocês voltarem aí. Eu vou aproveitar aqui e colocar aqui uma nova vinheta também. Vou colocar aqui uma nova vinheta. Tá essa daqui. Espera de cinco minutos. Deixa eu ver aqui se tá tudo ok. Dou um ok também. Vou dar um ok aqui. Todos os eventos já estão aparecendo, ó. Ok? Todos os eventos já estão aparecendo. Porém, eu acredito que vai rodar primeiro o anuncio, o IPTV e depois a vinheta. Porque eu coloquei exatamente nessa sequência. Eu programei ele primeiro o anúncio, né? Depois o IPTV e depois a vinheta. Então eu acredito que vai sair nessa sequência. Também é possível programar a hora certa. Vamos verificar aqui. Novo. Aí, locução de hora. Esperar cinco minutos. Nesse caso aqui eu vou botar... E cinquenta e nove. Que eu quero ver... Eu vou botar as dez e cinquenta e nove... Dez horas, dezenove minutos e cinquenta e nove segundos. Reproduzir a cada hora. Que eu quero ver se ele vai entrar antes do... Da vinheta lá. Do comercial, né? Dou um ok e dou outro ok. A hora certa tá aqui, ó. Em primeiro. Vamos aguardar. Olha, pessoal. Ali, falta um minuto pra música terminar. Não posso deixar a música rodando. Por conta que pode dar direitos autorais e a gente perdeu o nosso tutorial, né? Mas, ó. Já tá azulzinho ali pra dar o player. Vamos ver aí se vai entrar a hora certa. E... Problema que eu não tô nem podendo ouvir em tempo real. Por conta que... O... O... O áudio tá... Via... A... Mesa de som virtual, né? E daí tá tudo configurado lá no notebook. E não tem como eu ouvir em tempo real. Bem, trinta segundos. O áudio que eu tô escutando aqui já é lado e fora. Lá da rádio já. A rádio lá no... No ar, tá ok? Então, se tiver saindo algum áudio aí pra vocês. É por conta disso. Pessoal, ajuda o canal com um joinha aí. É muito importante o seu joinha, tá? Ó. Primeiro aí vai ser a hora certa. Do lado esquerdo aqui, ó. Tá tocando. É o que tá tocando. O lado direito é o que vai tocar. No caso aqui, tá mostrando a música que tá tocando. Foi pra hora certa. Foi pra hora certa. Agora o comercial. Deixa eu abrir aqui. Acho que no... Tá terminando a música aqui já lá fora. Então, acho que vai pegar aí pra vocês, ó. Deixa eu ver. Deixa eu tirar. Esse áudio aqui é lá fora já no ar e lá no Zara Rádio já tá o anúncio do IPTV, ó. Tá tudo entrando no seu horário direitinho. Ele espera, né? É importante colocar aquela tolerância lá de espera. Eu coloquei cinco ou sete minutos. Vocês coloquem aí... Seu tempo necessário. Colocaria dez minutos também de tolerância aí pra espera, tá? Então é isso. Dessa maneira aqui vocês também podem agendar a programação. Deixar toda a programação da rádio automática, né? Vamos supor que a sua rádio, ela toca vários estilos em horários diferentes. Pela manhã, músicas eclétricas. À tarde, músicas românticas. À tarde, outro estilo, sertanejo. À noite, músicas românticas. Vocês podem montar toda a grade aqui, né? Inclusive aqui tá na espera, ó. Tá tocando o comercial lá. Agora foi pra vinheta. E agora foi pra música, né? A gente tá aqui no ar, ainda tá o comercial. Nossa programação está no ar 24 horas por dia. Sete dias da semana. WRB News. Tudo bem programado pra vocês, então. Como eu ia falando, vocês podem montar a grade de programação aqui, né? E salvar, ok? Eu não vou ensinar nesse tutorial, eu vou fazer o seguinte. Se você quiser aprender como montar várias programações e deixar tudo salva, e também deixar no modo automático, você faz o seguinte. Você inscreva-se aqui no canal e ativa o sino de notificações. Mais na frente, nos próximos dias, eu estarei postando vídeo aqui de como montar a programação e deixar a programação aqui pra carregar tudo de forma automática. De manhã, carregar a programação 1. À tarde, carregar a programação 2. E à noite, carregar a programação 3. Ou determinados horários, tá? Fica ao seu critério. Eu só vou mostrar um exemplo prático, bacana, no Zara Rádio. É um programa gratuito. Você pode baixar ele aqui no canal. Vai aparecer pra vocês aí a playlist, tanto de como baixar e instalar tudo direitinho. De como colocar a voz da hora certa, que já também tem download pra você da hora certa. Temperatura, ok? E é isso, tá bom? Deixa o teu joinha se o vídeo foi útil pra vocês aí. Inscreva-se se não é inscrito. Ative o sino de notificações pra não perder a próxima videoaula do Zara Rádio. Tá ok? O Zara Rádio é bem bacana, de verdade. Pode ser usado pra qualquer gênero de rádio, ok? Qualquer gênero de rádio, gospel, rádio brega, rádio sertaneja, rádio romântica, qualquer rádio, seja ela online, seja ela comunitária, esse programa aqui é gratuito e você pode usar. Pode baixar ele também aqui no canal de forma gratuita. Tá ok? Um grande abraço a todo mundo. Até o próximo vídeo aqui no canal da Natal Roste.